E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago, eu coordeno os instrutores de artes visuais aqui do ETI, da Educação Intempegral de Cascavel. Então nós vamos fazer uma atividade agora usando a obra chamada O Jardim, do Juan Miró. Ele é um artista que nasceu em Barcelona, na Espanha, em 1893. A obra que a gente está observando agora se chama O Jardim. Essa obra é formada por seres de formas abstratas, livres. Estão vendo esses seres em preto? Alguns lembram um pássaro, outros lembram um E.T., uma pessoa humana, né? Então a gente pode chamar que esses seres são surrealistas, são figuras surrealistas, porque eles lembram uma figura que a gente conhece na realidade, na natureza. E para a gente fazer essa atividade bem legal, a gente vai precisar do quê? De tesoura, de cola e uma folha preta, porque o nosso bichinho lá é preto, né? Se eu não tenho essa folha preta, num papel assim, com a professora, vocês podem pegar uma revista ou pegar uma folha em branco que vocês têm em casa e pinta todo de preto, com giz de cera, com tinta ou com lápis de cor. E depois a gente vai fazer o trabalho do recorte. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte. Para a gente fazer a nossa forma, o nosso cera aí, nessa criatura, a gente vai pegar um pedaço de papel preto. O professor já tem um papel pronto aqui, mas vocês podem pintar um papel, né? Preto. E a gente vai recortar livremente uma forma, tá? Eu vou colar aqui, ó. O que faz dessa forma ser um cero ou não? A gente precisa pôr um olho nele, né? Então, o que a gente vai fazer? Cortar um círculo branquinho e um preto. A gente vai colar em cima, tá? Igual o professor fez aqui, ó. E depois a gente vai colar nele, em qualquer lugar. Olha só. A partir do momento que a gente coloca em uma forma um olho, a gente já faz um cero, certo? E depois vocês vão trabalhar no fundo. Então, o fundo vocês podem pintar bem colorido. E depois colar em cima, tá? Pessoal, então, ó. Fiz vários exemplos aqui, estão vendo? Que é só uma forma preta, de qualquer jeito. Não precisa fazer com todas as pernas, ou se quiser fazer com mais pernas, ou com menos perna. O que vai dar a forma dele ser uma criatura é o olho. Então, eu vou colar uma forma aqui. Vou colar o olho. E depois, vou colorir o fundo. Espero que vocês tenham gostado, galera. E tenham feito criaturas muito divertidas, tá? Não esqueçam de fazer o fundo, com bastante cores, bastante formas. Tá bom? E até uma próxima. Tchau.